E aí pessoal, aqui o Elias, professor de História, estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre o século XVII e as rebeliões, as revoltas na colônia, bem como o impacto da crise portuguesa na colonização, no caso aqui na América. Então hoje a gente vai comentar um pouco sobre a resistência vinda por parte dos escravizados, porque é importante a gente ressaltar que as rebeliões que ocorreram, como a revolta de Beckman e as demais, elas têm um caráter extremamente elitista e ligado aos setores dominantes dessa sociedade colonial. No entanto, a resistência também se estabeleceu, principalmente ligada aos setores escravizados, que vão resistir de diversas formas à imposição do cativão. Então é importante vocês fazerem a leitura do livro, fazer as anotações da aula e as dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class para que eu possa responder e a gente dialogar, certo? Então vamos lá. Só, é importante destacar que a resistência à escravidão, ela se deu de diversas formas, aqui é uma coisa importante primeiro de se destacar. E o século XVII, ele marca um dos momentos dramáticos desse processo de resistência à escravidão, porque é o período ali em que você vai ter uma atividade de resistência, principalmente na região aqui nordeste, em decorrência de todo o contexto, de fazer a holodeza e aquela coisa toda. E aí você vai ter uma atividade bastante intensa, com destaque para o principal quilombo daquele momento, que é o quilombo dos Palmares. Então a gente vai ver que as formas de resistência, elas são as diversas e elas duram todo o percurso da colonização e vão além disso. Porque aí o Império Brasileiro, depois da Independência, manteve a escravidão e com a manutenção da escravidão, as formas de resistência à escravidão, elas também permanecem. Então isso é uma primeira ressalta que é preciso salientar. Então o que a gente tem? Primeiro, a Guerra dos Mascados, a Revolta de Beckmann, eles vão ter motivações muito circunstanciais, muito locais. Elas envolviam principalmente os interesses das elites coloniais. Aí a gente pode destacar os senhores de engenho e os comerciantes, seja pela manutenção do seu status quo, do seu poder econômico, como também o desejo de alcançar o poder político. Então essas revoltas, elas representavam interesses muito peculiares dessas camadas mais abastadas dessa sociedade colonial. No entanto, nenhuma dessas revoltas sequer questionou a estrutura de domínio portuguesa sobre a colônia. Por isso que a gente costuma dizer que essas revoltas não eram separatistas, elas não têm esse caráter de rompimento diplomático, político, econômico, ou desse tipo. Essas revoltas, elas são estritamente circunstanciais. Elas seclodem em decorrência de problemas locais pontuais e que vão se desenrolar em decorrência de um acúmulo de descontentamentos. No entanto, a gente vai ter, ainda dentro desse contexto, uma série de métodos que vão revelar que não apenas havia essa atuação dessas camadas mais abastadas aí durante o processo de colonização. Uma das atividades de resistência, de revolta mais, vamos botar assim, contínuas durante a colonização é a resistência dos escravizados. Você vai ter várias formas de resistir ao processo, de questionar a dominação, de questionar aquele contexto no qual esses africanos haviam sido inseridos por meio da escravidão. Então, você vai ter uma série de estratégias diferentes que vão revelar o descontentamento dessas camadas. Então, não são apenas, aqui a gente é importante destacar, os escravizados, eles não apenas aceitaram a escravidão, como pode parecer para muita gente. Muita gente acha, mas simplesmente aceitar? Não, na verdade, não. Houve, durante toda a história da escravidão, uma história também de resistência das mais diversas possíveis. Os escravizados utilizavam de todos os meios possíveis e que estavam ali a seu alcance para resistir, para se impor, para fazer valer a sua vontade contra todo o sistema, contra toda aquela engrenagem, toda aquela máquina que era o tráfico negreiro. Então, a gente vai ter recusar o trabalho. Então, isso vai ter sim, os escravizados que se recusavam a trabalhar e, claro, vão sofrer por isso. Vão ser castigados, torturados, de todas as formas. A indolência, que quer dizer a desobediência. Então, não se submetiam às autoridades desses senhores, desses capatazes, que eram essas pessoas que, teoricamente, deveriam controlar, escravizadores não se submetiam e resistiam, não obedecendo, fazendo da sua forma. E isso vai demonstrar essa resistência. A gente vai ter uma ameaça constante e a gente vai ter isso em diversos dos engenhos, das fazendas. Havia, sim, uma ameaça constante ali direta à vida dos senhores e da família. Muitos desses escravizados, eles vão, sim, atentar contra esses senhores como uma forma de resistir àquela imposição que estava sendo colocada sobre eles. Então, todo o traço de, vamos botar assim, oposição, de repúdio ao processo escravista, esses escravizados, eles utilizaram. Desde a manutenção da língua, tá? A manutenção de uma língua, pessoal, é também, dentro desse contexto, um ato de resistência, já que havia uma imposição de diversas perspectivas. Os senhores de escravo, eles não só impunham o trabalho, mas eles impunham a vontade, eles impunham uma cultura, eles impunham a língua, eles impunham a religião. Então, tudo isso era imposto a esses escravizados. Então, quando essas pessoas, elas resistiam e mantinham a sua língua, e mantinham a sua crença, mantinham, sei lá, algo da sua estética, isso também é uma forma de resistência, e uma forma de resistência bastante válida. A manutenção das suas tradições, das suas lendas, das suas crenças, também são processos de resistência contra a escravidão, porque a escravidão, ela vai tentar, literalmente, destituir o indivíduo da sua identidade, da sua, vamos dizer assim, da sua liberdade, da sua vontade. E toda vida que há um processo que coloca em questionamento essa imposição é uma luta pela resistência, pela manutenção da sua identidade, pela manutenção da sua vontade, pela manutenção da sua liberdade. Então, todas essas formas foram formas de resistir ao processo violentíssimo que foi a escravidão. E aí, como eu falei, essas lutas vão se dar nos diversos planos, no plano cultural, no plano religioso, no plano da língua, como eu falei, e também, pessoal, claro, no plano, vamos botar assim, do conflito. Surgem lá na América colonial, na América portuguesa colonial, a gente vai ter o surgimento dos quilombos, das comunidades que resistiam, que formavam-se em decorrência dessa resistência. Basicamente, a formação dos quilombos, ela revela justamente esse processo, ela torna visível esse processo de resistência e que não era um processo isolado, não vai ser um indivíduo irresistível. Vão ser centenas, milhares de indivíduos que resistiam de diversas formas e que vão buscar formas de se organizar contra a escravidão, de construir em uma terra totalmente estranha, no caso a América, algo do seu modo de vida na África. Então, o quilombo era justamente isso. Eram aldeias, comunidades formadas principalmente por escravizados fugidos, ex-escravizados que fugiram, ou aqueles que eram libertos também, pelo processo de alforria, onde se buscava construir uma organização política e tentava se reviver um pouco as tradições que eram trazidas da África. É importante destacar, pessoal, que nos quilombos não viviam apenas africanos ou escravizados de origem africana. Você vai ter indígenas, você vai ter alguns, até mesmo brancos, pobres, que acabavam se integrando a esses quilombos. Mas a grande maioria, o principal agente desse processo vão ser esses africanos que lutavam contra a escravidão. No Brasil colonial, vão se formar diversos quilombos. Diversos, vários, em diversas regiões do Brasil. É importante destacar que, principalmente a partir do século XVI e XVII, esses quilombos vão se centrar, principalmente aqui na região Nordeste, vai ter uma atuação bastante intensa desses quilombos, principalmente pela concentração da escravidão, principalmente na lavoura de açúcar, na lavoura de cana. Mas que, aos poucos, de acordo com o que a colonização vai se efetivando, vão surgindo novas atividades econômicas, como, por exemplo, a mineração, que também empregou amplamente a mão de obra africana, aí esses quilombos vão se espalhando para outras regiões do Brasil. Você vai ter diversos quilombos surgindo. Aqui uma representação mostrada aí pelo Gendas, do que seria mais ou menos a configuração de um quilombo, como é que eles eram organizados, normalmente casas de traipa, feitas com telhado de palha. Geralmente, nesses quilombos, esses africanos, eles construíam sua casa, recebiam, utilizavam ali, tinham um pedaço de terra onde eles podiam trabalhar e tal. Você tem relatos de alguns quilombos em que você vai ter o aprendizado, a alfabetização, sem aprender a ler e tal. Então, você vai ter uma atividade bastante intensa dentro desses quilombos. E aí, claro, a manutenção dessas estruturas e tradições africanas, desde uma organização política, muitas vezes muito semelhante àquela que existia na África, como também a manutenção das suas práticas culturais, suas práticas religiosas, que também vão se efetivar e vão se manter graças à resistência desses quilombos. Palmares, o quilombo de Palmares, ele foi, sem dúvida, o maior dos quilombos no Brasil colonial. E aí é importante destacar que, quando a gente fala o quilombo dos Palmares, na verdade, está se falando de uma união de uma série de quilombos, vários mocambos que juntos formavam o que a gente compreende como sendo a união de Palmares, o quilombo dos Palmares. Cada quilombo, de certa forma, é bastante autônomo em relação aos outros, mas que juntos formavam uma unidade contra o processo de escravidão. E aí é que é importante destacar que muitos quilombos tinham esse tipo de atividade. Você vai ter esses quilombos que vão agremiar aqueles que eram fugitivos, libertos, indígenas que fugiam da escravidão, dos aldeamentos. Enfim, se agremiavam essas pessoas, mas também haviam expedições. Você vai ter, sim, expedições também que iam com o objetivo de libertar escravizados, enfim, combater as tropas governamentais e por aí vai. Então, você vai ter uma atividade de resistência bastante intensa por parte desses quilombos. A união de Palmares, como eu falei, era formada por um conjunto de mocambos que vão se localizar ali, principalmente na região da Serra da Barriga, lá em Alagoas. Até hoje é em Alagoas, mas na época fazia parte, na verdade, da capitania de Pernambuco. Então, ali vão surgir uma série de mocambos. O maior deles era o mocambo do macaco, que vai se tornar o centro político dessa união. e aí você vai ter um número cada vez maior de pessoas que vão se deslocar para esses mocambos. E aí você vai ter um número cada vez maior. A fundação desse quilombo, do quilombo de Palmares, ela é desconhecida. A gente não sabe exatamente quando é que ele foi fundado, quem fundou e quando isso ocorreu. O fato é que o que nós sabemos é que os primeiros momentos ali em que você vai ter o relato desses quilombos é principalmente ali durante o período da União Ibérica e o processo da invasão holandesa. Porque aí é um momento em que você vai ter um aumento gradativo da fuga de cativos e muitos desses cativos vão buscar abrigo nesse quilombo. Aí você vai ter o aparecimento desses quilombos nas fontes. E aí a gente entende que já no século XVII, essa estrutura, essa organização, essas comunidades já haviam se formado. Mas não tem como saber ainda exatamente quando elas surgem, que ano ou que momento, ou quem foi que fundou. Mas o fato é que esses fugitivos vão se estabelecer nessa região da Serra da Barriga e já no século XVII a gente já tem consciência de que a comunidade havia se formado naquela região. E, posteriormente, você vai ter aí um crescimento ainda maior de acordo com que novas revoltas, o processo de expulsão dos holandeses também foi um motor bastante importante na fuga de escravizados que vão se estabelecer nessa região. Lá, pessoal, havia, como eu falei, uma tentativa de reconstruir a vida, enfim, livre, semelhante àquilo que se vivia na África. Então, o quilombo possuía uma economia bastante diversificada, eles produziam a própria subsistência, produziam diversos produtos, milho, mandioca, feijão, batata doce, enfim, cana-de-açúcar, banana, enfim, criavam animais, produziam objetos que também eram comercializados. Isso é importante destacar, comercializados com aldeias, comercializados com outras comunidades. Então, é importante destacar que essas comunidades não estavam completamente isoladas, não. Havia, sim, um contato, ainda que um contato mais restrito, mas havia um contato com outras comunidades locais. Ó, no seu auge, o quilombo dos Palmares, pessoal, mais ou menos ali por volta de 1650, né, meados do século XVII, a gente vai ter ali próximo de 15 mil pessoas. E há quem estenda isso um pouco mais, né, tem um historiador que fala de 20 mil pessoas vivendo nessa região ali da União de Palmares, escravizados, né, fugitivos, libertos, indígenas, né, brancos que haviam sido acusados de crimes e que vão se integrar nessas comunidades. Enfim, então, você tinha um número cada vez maior, como eu falei, sendo o maior desses centros o Mocambo do Macaco, que é ali onde ficava, né, vamos dizer assim, o centro político, né, onde você vai ter lá o Ganga Zumba, né, que eram alguns dos líderes, é, do, enfim, da resistência ali de Palmares. Você vai ter líderes como o Ganga Zumba, né, o Zumbi, propriamente dito, a Dandara, que foi mulher de Zumbi. Então, você vai ter uma série de líderes que vão organizar a luta, né, e a resistência desses, enfim, desses escravizados, desses escravizados, fugitivos, contra o governo colonial. Por quê? Porque, principalmente, após a expulsão dos holandeses, o governo português, ele vai, claro, né, a querer acabar com esses quilômetros, porque, assim, a luta contra os quilômetros, ela é no interior, né, já havia, né, uma luta contra os quilômetros e tal, claro, porque o quilômetro, ele representava uma resistência, né, uma forma de mobilização desses africanos, justamente contra a escravidão, que era a base da economia portuguesa, né, que ameaçava o tráfico negreiro, que era, assim, extremamente lucrativo para a coroa portuguesa. Então, a tentativa de destruir os quilômetros, ela já era no interior. Só que, aqui, a coisa ainda é agravada pelo fato de que, com a expulsão dos holandeses, a gente vai ter uma queda bastante drástica nas lavouras de açúcar, né, então, destruir esses quilômetros não significava apenas uma contenção da resistência dos escravos, né, mas, também, uma tentativa de recuperar aquela mão de obra que havia fugido, e que poderia ser utilizada nessas lavouras. Então, você vai ter, após a expulsão dos holandeses, uma tentativa cada vez maior do governo português de derrotar Palmares e restabelecer o controle daquela região. Outro fator, também, que aprofunda isso, né, que era afirmar o poder português sobre aquela região. Por quê? Porque Palmares se tornou tão amplo e tão resistente que havia, literalmente, ali, a noção da criação de um Estado africano, né, por isso que está lá no título, né, um Estado africano no Brasil. Havia um Estado, ali, praticamente reconhecido, né, e que, para que Portugal reafirmasse o seu poder sobre a colônia, era preciso demonstrar esse poder e destruir esse quilômetro. Então, você vai ter, a partir de 1674, várias expedições militares, pelo menos 16, 18 expedições para tentar conter, né, para combater esses quilombolas, para combater o quilômetro de Palmares. No entanto, não é, não se consegue, né, devido às diversas estratégias utilizadas por esses quilombolas, a maior parte dessas expedições foram fracassadas, né, e aí, vendo que a luta já estava se estendendo por muito tempo, sem sucessos muito efetivos, é que a coroa portuguesa, junto com o governador, né, o presidente da província do Pará, ou do Pernambuco, vai contratar o Domingos Jorge Velho, né, que era um bandeirante, um sertanista, na verdade, né, que lutava contra as aldeias rebeldes, né, então, assim, o sertanismo de contrato foi uma prática muito comum, né, que era utilizada pelos bandeirantes, em que senhores contratavam esses aventureiros aí, pra poder conter uma resistência indígena, né, uma aldeia que não queria se submeter, que ameaçava e tal, e aí ia lá pra poder, literalmente, exterminar, né, então, em 1694, ele é contratado pra fazer isso com o Palmares, então, a ideia era destruir a União de Palmares, e aí, de fato, né, você vai ter uma emboscada que leva à morte zumbi, que era considerada ali o principal líder, né, da resistência de Palmares, e aí, você vai ter, aos poucos, a dissolução desse quilombo, então, já em 1710, o quilombo já havia se desfeito completamente, né, então, quer dizer, e aí, e o zumbi, a cabeça do zumbi, ela foi levada pra Recife, ela foi cortada, levada pra Recife, como símbolo de, pra servir, né, de aviso ali àqueles escravizados, pra servir como exemplo, né, do que que acontece com aqueles que fugiam, que tentavam resistir ao poder português. Então, você vai ter aí, né, e aí acabou, acabou que o zumbi acaba se tornando, né, um dos principais símbolos da, da resistência, né, porque foi um dos líderes que mais, o líder que resistiu literalmente até o final, né, e foi morto em decorrência dessa resistência à imposição, à imposição à escravidão, tá. Também é importante estar cá, pessoal, que esses escravizados, eles vão desenvolver, né, uma série de estratégias, como eu falei, né, a poeira, por exemplo, é uma coisa que surge principalmente no interior desses quilombos, né, poeira como, como luta, né, que era utilizada é, pra poder treinar, né, pra poder preparar esses, esses, é, quilombolas na luta contra os senhores, né, então, isso é um fator bastante importante de destacar. Aqui uma imagem, é, provavelmente como foi zumbi, né, e aqui uma imagem recente, atual, né, justamente lá do quilombos palmares, né, da região que foi quilombos palmares, é, e, que é a região preservada e tal, né, então, se tem toda uma, hoje, uma regulamentação pra garantir aos descendentes de africanos, né, que, é, habitam os quilombos, que, assim, esses quilombos, muitos deles deram origem à comunidade, né, que hoje são chamados de comunidades quilombolas, então, a nossa Constituição, a Constituição de 1988, ela garante, né, o direito à terra a esse, a essas comunidades, né, de descendentes de afro-brasileiros que, enfim, são descendentes de escravizados e tal, e que vivem nessas regiões onde eram quilombos, aí ficou, né, hoje em dia, essas terras são protegidas, né, e garantidas pela Constituição a essas comunidades, né, é uma forma aí de também destacar a importância dessas comunidades na luta contra a escravidão. Então é isso, pessoal, né, espero que tenha sido claro, se não tivesse sido, mandem as dúvidas pra mim lá no Google Class que eu vou fazer questão de responder, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL